Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muita gente pediu, eu vou começar a acompanhar os times de divisões de base do Atlético, tanto sub-17 quanto sub-20. O sub-20 acabou de empatar com a Chapecoense, uma das últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. E vamos falar um pouquinho sobre o jogo, porque eu tenho que correr para ver o jogo do sub-17, que vai ter vídeo do sub-17 também. Então, preciso fazer o vídeo aqui rapidinho. O Atlético começou bem a partida, o Atlético foi dominante ao longo de toda a partida. A questão não foi muito essa. Foram dois gols bem achados da Chapecoense, que se compactou bem lá atrás. Fechou duas linhas de quatro, dois jogadores pressionando, se defendeu direitinho, fez o básico, fechou os espaços do Atlético. E o Atlético, principalmente sem o Jajá, acabou sentindo muita falta. O Lopatric lá atrás, acho que nem tanto, porque tanto o Viali quanto o Edu, até mesmo o Fornari, que entrou ao longo do jogo, são zagueiros que têm uma qualidade de passe interessante. Talvez não tivesse sofrido gol. Enfim, é uma situação muito hipotética. Mas a falta que o Jajá faz em questão de protagonismo, em questão de botar a bola debaixo do braço e ir para cima é muito grande. Isso porque o time sub-20 do Atlético é um time muito ousado. É um time de um contra um muito avançado. Você tem lançamento, jogo em profundidade, através dos bons passes, tanto dos zagueiros quanto do Cauã, que volta para buscar jogo. O Cauã fez uma boa partida. Isso aumenta o questionamento. Por que o Cauã, que é um jogador que joga em uma posição que o time principal está carente? Por que não promove ele? Por que não sobe ele? Lembrando que o Cauã já teve alguns momentos no time principal, no Campeonato Brasileiro da Série A, no time profissional mesmo. Então o Cauã voltava, fazia uma saída com três. Às vezes o Raimar, que é um jogador muito ofensivo, mas voltava, tentava ajudar. E no segundo tempo, quem entrou no lugar do Raimar acabou empatando o jogo, que foi o Iago André. Não dá para entender muito por que o Iago André, que já jogou pela direita, já jogou de atacante, é reserva. Porque é um jogador muito diferenciado. Entrou, melhorou a movimentação. Mas falando um pouquinho do time que começou o jogo, você tinha um Ramon e um João Pedro por dentro, que fizeram um bom primeiro tempo, bem dominante, trabalhando bem entre as linhas. São dois jogadores que a gente olha assim e tem características interessantes. O Ramon que vem com um crescimento legal ao longo de toda a temporada, já vem sendo titular desde a Copinha. Mas o segundo tempo dos dois jogadores foi mais sumido. Acho que o Atlético também caiu um pouquinho em ritmo por questão física. O resultado também era confortável para a Chapecoense. O Atlético que teve que sair, saiu atrás duas vezes, né? Tomou 1x0, depois tomou o 2x1. E na frente, como eu falei, sentiu muita falta do Jajá, principalmente o Nengote, que é um jogador que, quando joga sem ele, a gente vê como é potencializado pelo nosso garoto, pelo nosso camisa 10. Rômulo não teve uma grande atuação, não conseguiu ser participativo o suficiente. E o Julio Maraquilo, muita força física, às vezes peca na habilidade, mas é um jogador muito corajoso, um ponto de equilíbrio do ataque para as bolas lançadas. Então, um jogador interessante. Acho que faltou um pouquinho de inspiração, faltou um pouquinho de coragem no último passe, mas é um time que botou a Chapecoense no campo de defesa dela lá, jogando fora de casa, né? O Atlético não estava nos seus domínios ao longo de toda a partida. Aí vocês vão me perguntar, Tiago, para promover, quem você olharia com mais destaque? Eu não gostei da atuação do Cacáio, eu gostei da atuação do Raimar, voltando, tentando ajudar na saída de bola, tanto sendo uma peça ofensiva e interessante. A dupla de zaga, eu acho boa, acho que o Viali ainda vai evoluir, está um pouquinho atrás, Fornari também entrou bem. Fornari foi um cara que caiu muito na temporada, mas é um jogador interessante. O Iago, sem palavras, para mim já estaria com o grupo principal, está pintando notificação e tiro no computador. Vocês me perdoem que aqui ao vivo a gente vai assim, o Iago já estaria no time principal. O Cauã, gostei da partida do Cauã, Ramon e João Pedro precisam de mais constância, precisam ter um equilíbrio maior entre boas atuações e atuações apagadas para serem promovidos. E na frente, acho que em três opções, o Julimar foi o melhor. Mas acho que ainda precisa de mais um pouquinho para me convencer. Mingote muito apagado, Romulo muito apagado. O Julimar é um jogador que acabou fazendo o gol, um bonito gol, foi para um contra um, acabou batendo, mas precisa um pouquinho mais para me convencer. Vamos ver como a Trádico termina a competição, mas sempre lembrando, o importante é promover jogadores prontos para ajudarem o time principal, até porque o time principal não pode contratar. Então a gente precisa achar peças suficientes, tanto na base, quanto nos jogadores emprestados. Esse time sub-20 é um time muito corajoso, é um time muito impetuoso, tem um comportamento muito legal de se ver. Tenta ser realmente protagonista, é uma palavra que o Atlético gosta de usar muito nos seus conceitos, na formação dos jogadores. Realmente, esse time sub-20 do Atlético é um time protagonista. Beleza, rapaziada? Vou correr agora que eu vou ver o jogo do sub-17, que daqui a pouquinho tem live para a gente fazer um apanhadão do dia da base. Beleza? Tamo junto, Ananjo!